E aí pessoal, tranquilo, vamos colocar então aqui um Perfect Clean da Colby, tá? Vamos abrir então aqui o compartimento de combustível, assim, a unha pegou e escorregou, beleza, acabei de abastecer, completei, tranquilo, vamos fazer assim. Aí, colocamos ele ali, ó, já saiu o cheirinho da gasosa, vamos abrir ele aqui, então tá lacradinho, né, ó, tá lacradinho, show, isso aqui eu tenho que fazer com as duas mãos, porque é forte esse lacre, cara. Tá aí então, fiz aqui assim, mais longe do carro, tá, pra não, pra não respingar qualquer coisinha, né, tranquilo. E eu quero falar um negócio pra vocês sobre o Colby Perfect Clean, eu vou parar de usar ele, tá, tranquilo, ó lá, lá vai ele. Vamos fazer ele assim, ó. Aí, ficou lá um pouquinho lá dentro, lá sempre fica, né, tranquilo, ali eu só tinha arriscado, porque tinha uma caneta que tinha falhado, risquei na mão ali. E eu vou parar de usar ele, sabe por quê? Ó, deixa eu segurar ele aqui assim, botar no meio das pernas aqui assim. Vou parar de usar ele porque, pelo motivo, não, vou mostrar aqui, de que o Mega Dicas Automotivas fez um vídeo onde ele colocou uma borrachinha de... Não sei do que que é de retentor, alguma coisa, tipo um coletor de admissão, aquelas borrachinhas, tá. Ele fez um teste com STP, Full Clean, aquele potinho preto que tem o pescoço longo assim, 18 reais mais ou menos. Um teste com o Colby, esse aqui eu pago 27, 28 no Mercado Livre, frete grátis. E um teste com querosene, pura, tá. Depois de uma semana, no... deixa eu fechar aqui assim. Depois de uma semana, o Perfect Clean, aquela borracha, ela cresceu de tamanho, cara. Ué, o que que deu? Aí, agora foi. Aí, ela cresceu de tamanho, tá. Aí. Já no STP não cresceu, não mexeu nada, e na querosene também não cresceu nada, tá. Muita gente usa querosene pra limpar, assim, botar um pouquinho no sistema, não sei. Nunca li sobre isso. Então, eu vou começar a parar de usar esse, tá. Eu tenho esse aqui. E... Deixa eu ver aqui. E tem mais um aqui, ó. Tá. Que tá ali ele. Isso aqui, então, é silicone spray, nada a ver. Produto pra passar no pneu, ganhei de um brother meu, até é um PRF, um brother meu. Esse daqui eu usava, tá. É bem bom, e é praticamente, eu botei ele aqui nessa... É o mesmo cheiro desse daqui que ele consegue. Parece que é um outro fabricante que o cara faz, ele consegue dois litrão. Ele só me deu aqui uma amostra, pra mim testar no espinho novo, tá. Então, eu não vou mais usar o Perfect Clean, tá. Eu vou começar a usar só aquele STP, só que o STP, aquele parece que ele é forte também. Então, eu vou usar meio. Assim como eu uso um tanque cheio com isso aqui, e dois tanques cheios sem, eu vou usar um tanque cheio com o meio daquele STP, e dois tanques cheios sem, tá. Ele é forte também, ele é pra usar só a cada 3 mil quilômetros, tá. Então, tá, tá aí, ó, instruções de uso. Ó. Porque, basta, eu vou deixar o link aqui, do teste, teste do Perfect Clean, que aquela borracha dilatou assim, vai, é feio, ficou feia a coisa. Eu tenho medo, né, vai que dilata algum item aí, quando é que passa o sistema de combustível, né. Tranquilo. Aqui que eu acabei de falar, o brother PRF meu me passou aí o pretinho do pneu, olha só, já rodei 150 quilômetros, e olha só como é que tá. Em rodovias de 100 por hora, e o pneu tá show, né. Ainda. Uá, top. Rodovia de 100, 110 por hora, né. Beleza, valeu, aquele abraço pra vocês, fica a dica aí. Quer continuar usando? Não sei, não, é que diluído não vai ter problema ali, ele colocou puro, tá. Mas aí, como me mostrou uma vez, eu já sou meio desconfiado, beleza. Valeu, pessoal. Aquele abraço, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E não deixe de compartilhar nas redes sociais. Beleza pura, hoje segunda-feira, vamos lá. Tranquilão. Vou mostrar aqui como é que ficou. Aqui, olha só como é que tá. Tá. Show, né, cara. Ainda tá inteiraço aí, ó. O coisa aí. Ah, o pretinho. Beleza, valeu, aquele abraço.